Ah moleque! Shinobi Espiritismo dia 19 de maio no Espaço Torres! Vai rolar banda, concurso de cosplay, mesa retonda com fagnezada do Como Se Fala em Curitiba e os retalha dos irmãos biológicos do Mundo Carimbão também bota lá! Ingresso antecipado nas lojas Itibã, Túlio do Rock, Peruru e pelo site www.shinobi.info.com.br E aí